Aí o veículo sendo escoltado pela viatura da polícia militar, o veículo encontrado no finalzinho aí da vicinal Eduardo Doniello, no sentido daquela estradinha que vai para a usina Santa Inês, mais um belo trabalho aí realizado, empresa de monitoramento Spagnuolo, com apoio da polícia militar, aí das 6 horas da manhã, tá no encalço desse veículo, e com apoio aí do Águia, da empresa, não auxiliou aí na busca do mesmo, uma Honda Civic, o último modelo, 2018.